Boa noite pessoal, mais uma noite de entrega na pizzaria de Wilson Pizza, Salgueiro Pernambuco. Berg Motovlog na área, começando os trabalhos. Vamos lá com fé em Deus e que tudo dê certo. Estamos indo para a primeira entrega. Domingo, último dia de janeiro, último dia do mês. Minha primeira entrega é aqui no centro da cidade. Bem no centro onde tem a feira livre. Condomínio Luciana, mais conhecido como prédio da Bacol. Descer aqui e ter que tocar ali a campainha ou até mesmo ligar. Aqui é um monte de apartamento, fica longe. Complicado para escutarem. Continuação das entregas. Já estou na segunda saída, já subindo aqui para fazer a entrega na granja. Aí nessa daqui fui premiado. Três no Condomínio Maria América. A mesma coisa de fazer... Não é a mesma coisa de fazer três em um apartamento não. A mesma coisa de fazer três em um bairro só. É enorme o tamanho de um bairro lá. Sai daqui da granja, partir o Condomínio Maria América. O combustível nós está comendo. Olha mesmo a safadeza aí, ó. Trezentos e nove quilômetros rodados com o tanque. Peguei em reserva. Da última vez eu abasteci e estava com trezentos e trinta. Pegou dez litros. Ou seja, tinha três litros e meio ainda. Aqui no mínimo ainda tem uns de três e meio para quatro. Vamos ver a média de consumo por litro. Trinta e três quilômetros por litro. Média de consumo que ela está marcando aqui, né? E a marcação do último abastecimento está nesse aqui. Trezentos e nove. Com o tanque. E já piscando a reserva. É uma loba. Mas essa está na média. Está dizendo que faz trinta e três eu vou acreditar nela. Agora vamos... Condomínio Maria América. Estou aqui por dentro que nem tem sinal dos transplementos. Pago um pouco mais... Cuidado umido vingos e ajuda. Uma vez mais... Overnado com uma humanity. Pag justified também na roda, våra official ہے. Overnado com um vào... Vai fora como façamos... Eu estava vendo. V�shire... Secação pegar hoje... Chegando aqui no Mariamérica, coxa resistência Mariamérica. Boa noite. Tem três entregas para aí, doutora Príncia. E aí, beleza? Olha só o brinco que é essa casa. Oi. É. Tem um aqui para a Priscila também. Aí eu entrego aqui e aí passa aí. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau. 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 Saindo aqui do condomínio Mariamérica, onde acabei de fazer três entregas. Agora eu vou voltar para a pizzaria. Tchau. Chegando um motoboy aí para entregar também. Outra vez, de frente ao condomínio Mariamérica. Legal. Um dia para todos. Agora eu vou voltar para a Pernambuia. Tchau. 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 Dando continuidade das entregas, que é na quarta vez já, na quarta saída. Está aí carregada agora. Acho que só três entregas no Hotel Imperador. Deve estar tendo alguma coisa lá, algum evento. Três entregas em apartamento diferente lá. Vamos fazer essa do Prado aqui. Subo o Fortrão Imperador. Passar as três de lá. Vai ser aqui nesse... Nessa travessa que sai na rua do Urbano do ônibus. Provavelmente desportando. Tem como mostrar como é que está o baú. A maioria é para a entrega no Hotel Imperador. E para finalizar, hoje é o dia dos hotéis. Já fui no Hotel Santa Clara. Agora eu vou no Hotel Imperador e na volta eu vou para o... Cláus Hotel. E hoje está pesado, viu, o negócio. Olha. Laptado. O bom é que era essa turma mesmo que estava aqui na recepção. No Hotel Plaza. Foi rápido. Já estavam esperando com o dinheiro trocado. Aí sim, né. Agora... No Imperador. No Hotel Imperador. Não é que tenha demorado lá. É porque uma pessoa decidiu que eu tinha que subir os apartamentos. Outra pessoa... Descia para receber embaixo. Aí eu tive que esperar que eu recebi embaixo. Para depois que ela chegasse e eu despachasse ela. Subir. Para a entregada e a que está que ficou esperando no apartamento. Chegando na Barriguda. A última entrega daqui. Quinta saída. Entre essa quadra, eu sei onde é a quadra B. Era o que que foi. O Frenta BR era para ser a... A última. O que foi? O Frenta BRiano. Saindo da barriguda Acabei de fazer a outra Quando a tinta saída Depois de Trozentos anos Muito longe essa que eu peguei agora Mas que porra, mas Vai aguardar Olha aqui, nossa Andiando com o farol do carro Quase que não viu Cavaleiro no meio da rua O barro entrou no bairro do Angraal E eu vou saindo do bairro Barriguda Tchau, obrigado O que ele quer procurar aí O nome é Berg Berg Motovlog Bota no Youtube Aí coloca o nome lá Aí aparece Lembrar Valeu Tchau Vem três Vem três É isso aí galera Saindo já para a última entrega Já perto de encerrar Graças a Deus Bom dia tranquilo Produtivo Finalzinho de noite aqui no trabalho Delivrem Wilson pizza Graças a Deus Dia também Dia também Produtivo Pro canal Quero deixar um salve Para a galera lá da Coab Lá da Vila dos Funcionários Para os meninos da rua 16 Na Coab E as meninas também Depois é Para a Priscila Que se inscreveu no canal Para a da rua 16 Que agora eu estou esquecendo o nome Mas depois eu vou olhar E já mandei um salve lá no comentário Para ela Obrigado por Se inscreverem Estarem inscritas no canal Por terem assistido o vídeo Por ter gostado Espero que eu possa fazer outros E vocês gostem também Que seja Melhor Mais interessante Cada vez mais Aí agora Com 5 entregas Do Prado Pro Divino Vamos para a correria Que está ficando tarde Priscila é lá do Imperador Ela estava com o priminho dela O priminho dela ficou Olhando Fazendo a entrega Aí eu falei Tu quer se inscrever no canal Aí ele balançou a cabeça Aí chamou ela Aí ela veio Eu falei para ela Ela foi lá Imediatamente se inscreveu Valeu Valeu mesmo De coração Quem estiver acompanhando aí Que quiser se inscrever Vá lá Se inscreva Curta Comente Compartilhe Eu só tenho a agradecer Agora saindo do Divino Para ir para a última entrega Aqui na Bamba O Alberto Soares 122 A última entrega da noite O Alberto Soares Um salvo também para João Lá do Copo Freestyle Rua 9 335 Boa noite Dois coxinhas Dois croquetes Tu quer sachê de ketchup e maionese? Eu acho que é só ketchup e maionese Valeu Valeu E assim graças a Deus Estou encerrando mais uma noite Trabalhada Noite boa Tranquila Fria Foi um pouco corrida No meio Assim mais ou menos Do início para o meio Mas Foi resolvido com tranquilidade E os clientes receberam Tudo normal Tudo ok Agora é Voltar Fazer as contas Que hoje eu Não fiz conta de nada Nem lembro quantas vezes saí 6 7 Trabalhar aqui na pizzaria De Wilson Tem ali Diz que entrega 3871-3358 Wilson Pizza E é isso aí galera Valeu Valeu Por quem Por os inscritos Quem está assistindo Curtam Compartilhem Isso ajuda A fortalecer O canal Incentiva A pessoa A ir fazendo Vídeos E Nessa área E em outras áreas Como sabe É isso aí Valeu Fiquem com Deus E até a próxima